Vendendo esse jet da Tecnix, é o RS-T232 Tá gravando, só fita aqui eu gravei nele Ó A bobina, avança Gravada nele, caixão de riso de operais Play, no outro sentido Ok Ok O deck do lado esquerdo É um detalhe Às vezes ele pega, às vezes não pega Não vê Pegou Só que às vezes você bota a fita e ele fica preso Aqui funciona, avanço É processo, e play Só que às vezes você bota a fita e ela fica presa O que acontece? Quando a fita fica presa tem que ficar ficando aqui Se não for, né Pra abrir é mais complicado, tem que mexer nas correias As correias são novas As engrenagens são novas Só sendo vendidas no estado aqui O estado dele é esse Funciona direito, ok, grava tudo E esse aqui, quando a fita fica presa Você tem que ficar vindo aqui Pra poder liberar Não sei se ela vai ficar presa agora Porque eu tô testando Vamos ver se ela fica Pegou É, não sei Não é toda vez que ela fica presa Mas quando fica presa Ó, não ficou presa agora Mas quando ela fica presa tem que ficar vindo aqui Ligando, ligando Pra o mecanismo liberar